Travando. 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 Travando um pouco. Vamos nos locais. Travando. 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 sw Ländern slavbor. Sua escuridão. Aécn people entropel. Eu acho que é mesmo. Ah, ela atrapalhou. Aqui que vai ficar o King Trat. E aqui vai ser a ventilação. Vai toda hora. Eu chamo ele. Tá. Que foi? Que foi? Tem um mal bicho rindo de mim. Ah tá. Vamos ver se ele corre atrás de mim. Ah tá. Ué, ele sumiu. Beleza. Ele tava aqui rindo de mim, mas ele sumiu. Sustou. Ah! 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 Tão comunicando aqui. Eita. Já viu tudo aqui. Já viu tudo? Ah, não vi essa sala aqui. Eu não mostrei essa sala. Essa sala é onde vai ficar essa galinha. Mãe. Aqui eu tô ó. O Fred aqui ó. Aqui é a tua. Ah, não tem cara. Não tem cara. Que foi? É legal É legal Tá muito alto Tá, eu tô vindo daqui, mas não deixa assim É bom que eu ouça o jogo Que eu não tô ouvindo o jogo Não, mas é Que coisa Um bicho começou correto de mim Ah tá Eu não me lembro que os Fontana estão atacados assim No começo da noite Não é noite Tipo, tá bem de boa Comparado às 3 da noite É, tá vendo né O Springtrap não tá aqui E experimentar num coin que tem um flash É, e não fica se jogando Assim ó Isso não é um Spook, mano Não, ele pula Ele bate a cabeça na parede Aí ele fica aqui Aí gira e vai atrás da gente E ele anda mó rápido no duto E ele anda mó rápido no duto Não, tipo Ele virou Ele virou coelho mais rápido Virou uma lebre ele Lebre é rápida pra cacique Coinha linda Olha o menino feio Olha o boninho Olha o menino Olha o Fred Olha o Fred Olha o Fred Olha o Fred Coitadinho Vamos da frente Olha o Fred Ah tá pegou o Fred aleijado Olha o Fred Sai da minha frente pô Não Ele deu na ventilação Maravilha Ah, tem que lembrar não Na última noite não dá pra consertar a ventilação Sua mãe está consertando ele, sim. Sua mãe terminou de consertar a rebotação. Fala um bicha, ele não tá aqui. Cadê ele? Cadê o Fox? Ah, o Fox não faz dessa, né? Ah, tá esse Fox. Tô evocando ele aqui. Tá fazendo o aço. Tô evocando ele. É evocando o... Ai, que susto, você está em cima de mim. Olha, eu só olhei para cima e tenho uns pés, velho. Ai, o Balambuinho! O Balambuinho... Tomou o susto do Balambuinho. Ele estava todo escuro, daí o Balambuinho... Me declarou bem na hora que o Balambuinho estava parado em mim. Ai, é. Beleza. Noite mais fácil do mundo. Tá tudo escuro. Eu não consegui enxergar nada. Nossa, muito escuro agora, velho. Tá escurecendo mais do que escurece. Ah, chega o primeiro. Aí, vai acabar. Vai acabar. Acabou. Ae, porra. Tá confiando, cara. Cadê o Balambuinho? Ah, ele some, né? Ele some pelo menos. Ele tem minigame, né? Será que tem minigame nesse jogo aqui? Tipo, você não muda onde você apertar... É, no jogo normal, você apertar alguns bústeres, assim... É. Você vai ver no game. Será que tem? Depois a gente vê. Agora, agora... Agora ele vai aparecer. Mas ele não... Mano, tudo vai começar a... Eu acho que era novo. É. Não deixa ele falar de tudo, mano. Ele começa a correr... Vai, vai, vai. Ei, cara, ok. Eu tenho algumas notícias incríveis para você. E você não vai acreditar nisso. Nós encontramos um. Um real. Uh, tem que ir, mano. Eu não menti nele. Eu não menti nele. É, ele tá com dor no pulmão. É, ele tá com dor no rio. É, ele tá com dor no rio. É, ele tá com dor no rio. Agora, qual? Putz, eu tô vendo nada. Muito escuro. Muito escuro. Ah, tem? Lanterna, jogo. Eu quero lanterna. Eu quero lanterna. Porque quando fica escuro... Fica mais escuro que minha bunda. Aí, ó. É o que eu falei. Provavelmente ele já saiu, né? Bruh. Provavelmente ele já saiu. Eu não lembro como ele era. Eu não lembro como ele era na segunda noite. Eu não me lembro. Eu me lembro que ele só corria lento. E começou a travar, então ele saiu. É, ele saiu. Você tá vendo o passo dele? Hã? Você tá ouvindo os passos dele. Não. Como é que você sabe que ele saiu? Porque travou. Tá bom. Hum. Porque a primeira galerinha é vendo ele. Tá dentro do lixo. Tá dentro do lixo. Tá dentro do lixo. É. É. É o menininho. Tadinho dele. Tadinho dele. Adeus. Cadê tu? Eu não vou responder isso não. Cadê tu? O teu. Ah tá. Hora de ferrar. Que idiota. Tô. Ele vai vir pra cá. Vamos ver ele aqui ó. Não fica muito aí não. Ah vai, esqueci. É do atacado. É. É, ele não atacado que ele... Nossa. Terceira noite ele já tá vindo velho. Terceira noite velho. Terceira noite ele vai começar a vinar o demônio. É, vai só no próximo. Olha lá, foi ele! Que barulho é esse? Deu um sustinho, deu um sustinho, deu um sustinho, deu um sustinho... Ai, mano, o bicho é... Ai, meu filho, eu não gosto de mim! Não, não tá não. Ai, espistei ele. Que barulho foi esse? Por que ele deu tudo ou nada? É... Olha o bicho aqui, olha... A ver se tem uma bosta aqui... É, eu também vi a bosta... Cadê ele? Não sei... Atrás de tu! É, eu tô vendo aqui, olha... É, eu sou ele, eu vou te matar... Ah não, velho... Ele tá vindo! Cara, menino... Ai, que susto, demônio! Ele vai vir pelo duto, eu acho... A ventilação... Ah, ele tá vindo pelo duto... Ou não, também... Ah! 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 Ah tá... Não... O menininho! Oi, menino! Eu tô aqui, menininho! Tchau! Resetando a ventilação... Ah! Ah! Tô apertado... Tô apertado... So... Tá... Tô ficando nada... Ah, tá de boa... Por escudo... Ah! Ah... Cê é um macumbeiro... Cê é um macumbeiro, não tá chegando nada... Ah... Por enquanto... Tô ficando escuro... Tô ficando escuro... Tô ficando escuro... Fica todo estourado o áudio O meu áudio É Mas alguém que ta vindo Calma, mas não Ai ai Ô mano, eu sou macumbeiro Mas não, tu falou tudo bem Ficou três vezes escuro Porra da sala Duas Eu não sei contar Então é três Se eu morrer é culpa sua E se você morrer é culpa sua O que se eu morrer é culpa sua Também é culpa sua Ah, ele ta vindo Eu to literalmente indo no lixo Ele ta vindo pra sala Ele ta mesmo Ele ta mesmo Ele ta mesmo Ele ta gritando Não 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 Tá tudo bem Ah tá de boa agora Eu acho que quando eu fico ali Ele escurece essa porra Percebeu quando eu fico ali sempre escurece É Como é que tu vai ficar ai e não vai escurecer Vai lá então Eu não quero ir lá Só pra provar tua teoria Tá Tua teoria é falha Calma Como é que ele vai ficar escuro Não vai não Mas sim Não vai não Ah, ele ta vindo Ele ta vindo Por que tu sempre vai na minha frente Eu não entendo velho Iiii Fala os bichos O que que tu falou? Tu não entende como fica na ta frente? Tu sempre vai na minha frente Tu sempre vai na minha frente velho E tu sempre tipo me empurra pra trás Nossa Quando tu entra na minha frente tu me empurra pra trás Eu tenho medo dele me pegar 3 2 1 Cadê ele menino? Cadê o menino lindo? Cadê ele? Cadê ele? Não sei Ai caralho Por que ta escuro? Eu deixei ele Cadê ele? Cadê ele? Será que ele ta no duto? Achei ele ó Aonde? Vem cá Aperta que ta aquela saída Vem cá Vem cá Vem cá Pra onde eu sempre sigo Aonde? Ah ta Ah legal Não vai da pra tu ver Agora Agora Pera 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 Agora vai ser o próximo vídeo Eu vou cortar Ok Tá Que que tu tem a dizer pro final? Se a vida te dá limões Você Supremo no Tá Tu não vai divulgar teu canal não é? Que? Tu não vai divulgar teu canal não é? Meu canal é Lucas Se inscreve no Instagram Se inscreve lá Porque eu estou chegando a 20 mil inscritos Pronto Tá Tchau Até o próximo Beijo Beijo Oi lindo Tchau Tchau Tchau